Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando, trazendo mais um vídeo de Free Fire com muita novidade, muita coisa bacana, galera. Então já lasca um like aí pra tá ajudando a gente, curte o vídeo, né? Compartilha o vídeo aí, se inscreve se não for inscrito e bora pro vídeo. Vamos entrar aqui, cara, no Free Fire hoje, dia 27 de fevereiro de 2020, agora são meia-noite e 40, perdi um pouquinho do tempo aqui tentando entender algumas coisas aqui pra trazer pra vocês, bem como também muita novidade que vai tá chegando aí, eu já tá explicando aqui pra vocês, beleza? É, sobreviventes do apocalipse é o nome do novo passe de elite. Eu sei que talvez muitos inscritos aqui já tenham visto aí em outros sites de notícia, como o do Ferré, como o Free Fire News, como o Free Fire Mania, né? Já viram aí sobre isso, só que eu não trago antes, cara, porque meu canal é pequeno e eu tenho muito medo de levar um strike. Se levar um strike, mano, eu tô ferrado, então por isso que eu não trago antes que o servidor mostre... Quer dizer, às vezes eu trago de outro servidor mostrando na abrindo, mas tipo assim, vazamento mesmo, eu prefiro não trazer, tá? Por isso que eu não mostrei nada antes, eu gosto de trazer quando já tá aqui no Brasil, beleza? Vamos lá, então, sobreviventes do apocalipse é o novo passe de elite, já tem aqui o banner e aqui, ó, a recompensa é uma caixa de loot resistência do apocalipse, mano. Olha só essa caixa, agora há pouco, cara, eu entrei e tava outra caixa e no banner tá mostrando uma. Vamos entrar aqui na pré-aventa pra vocês verem aqui, ó, aqui tá outra caixa, tá vendo? Não, essa caixinha aqui é diferente daquela que tá no banner. Vamos lá, a N94 Vespero também chegou no Arma Royale, somente hoje, dia 27, você vai tá aí com descontos, né? Aqui é o desconto, no primeiro giro do dia, tá? Ou seja, só a primeira vez que você girar que vai ter esse desconto. Em vez de você pagar 50 diamantes pra você girar uma vez, você vai pagar 35. Nos 10 giros que seria 500, você vai pagar 350 diamantes. Só no primeiro dia de hoje, dia 27 de fevereiro, beleza? Vamos mais pra frente. Pacote de luxo da Steffi, tá aqui, né? Eu acho que poucas pessoas, eu quase não vi ninguém jogando com ela, então eu acho que quase ninguém pegou ela, mano. Entendeu? Porque ficou meio bugado esse evento, eu já vi vários youtubers tentando, eu assisti a live do Nobru, ele tentando pegar, mano, e gasto diamante pra tentar pegar, hein? Eu não tentei que eu tô sem diamante também. Eu tô resolvendo. Cara, deixa eu contar pra vocês rapidinho aqui, um adentro, o que que aconteceu, cara? Eu fui fazer uma recarga, que era pra comprar o passo de Elite antecipado, e fiz uma recarga pelo boleto express do Recarga Jogos. Essa parte que tá aparecendo aí pra vocês, vou colocar aí depois na edição, vou colocar aí. Fui fazer uma recarga por esse boleto express. Mano, não faça recarga por nada express dali do Recarga Jogos. Ou você faz pela lotérica, pagamento na lotérica, ou via cartão de crédito, mano. Não faça, não caia na besteira de fazer esse boleto express. Eu perdi meu dinheiro, foram R$ 26,80, vou estar mostrando meu boleto, acho que é R$ 26,80. Tá aparecendo o boleto aí, mano, o comprovante. Eu paguei, e se a recarga foi feita dia 22, hoje é dia 27, entendeu? E até agora não caiu diamante. Entrei em contato com a Garena, Garena deu o cu pra cheirar, mano. Desculpa, palavreada aí, né? Não ligou pra nada. Entrei em contato com o Mercado Pago, eles disseram que já pagaram. Entrei em contato com a LevePay, muito menos, essa aí que não deu mesmo nada. Então, não faça esse tipo de recarga, mano. Faça recarga, pagamento na casa lotérica, ou via cartão de crédito. Não faça essa recarga aí, beleza? Então, galera, voltando aqui pro vídeo. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui, ó. Faltam três dias para o modo esquadrão antibombas. Esse esquadrão antibombas, cara, o modozinho apaixonante, mano. Tipo assim, pra quem gosta de jogar o contra squad, que é quatro contra quatro, vai amar esse tipo de modo aqui, o antibombas. O antibombas é um time, vai armar uma bomba, tá? E o outro vai defender. São, se não me engano, acho que são três partidas, ou são cinco partidas, eu não lembro ao certo quantas partidas são. Mas em uma partida você vai armar, na outra você vai desarmar, entendeu? O seu squad. Então, cara, é muito da hora esse modo. Então, eu aconselho de se jogar, mano. Quando for jogar, já entra com o squad formado pra não ter perigo de ter aquele metido a bonzão e ir lá e se matar e depois perder a partida. É muito da hora. E nesse modo, cara, vai estar ganhando isso aqui, ó, tá? Uns me falaram que é uma granada, outros me falaram que é uma mochila, outros me falaram que tem uma caixa de loot. Mano, me parece que é uma granada, olhando agora aqui de perto é uma granada, tá? Você vai estar ganhando jogando esse modo aqui, tá? Bem como também cinco emblemas, além de um ticket de arma royale, um ticket de diamante e um ticket de ouro royale, mano, jogando esse modo. Faltam três diazinhos, tá? Pra estar chegando esse modo aqui e vocês vão ver, cara, como que é bacana esse modo. Vamos mais pra frente aqui, galera. Aqui não tem mais nada. E agora, galera, vamos falar. Eita, olha a Garena me mandando aqui, ó. Ó, comprado, comprado, comprado. 64%, ou seja, eu vou pagar R$ 32,99 por 100 diamantes. Eita, Garena, louca. Vamos lá, galera. Deixa eu colocar em duo aqui pra não atrapalhar aqui o vídeo quando a gente estiver fazendo, né? Pronto. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó, nos eventos. Faltam três dias. A troca. Galera, olha quantos caveirinhos eu já tenho. Era pra ter mais, só que hoje, durante o dia, eu não joguei, tá? Então, só tô com 61, beleza? Mas era pra ter mais. E pra trocar isso aqui, dia primeiro. Galera, agora vamos falar as novidades. Ó, o site, a página do Facebook, do Free Fire, Free Fire Indonésia, postou lá, mostrando como que você vai pegar a skin masculina, mano. Eu já até vou mostrar pra vocês, Indonésia não. Foi a Free Fire Mema, tá? Como que funciona, né, mano? Eu tirei um print, é isso que tá aparecendo na tela, onde, é, tá mostrando que vai ser as caveiras escuras, caveiras negras, como eles chamam aqui, segundo a tradução, tá? Essa imagem aí, ó, tá vendo? Vai ser cinco caveiras escuras, pra você trocar pela bota, três pra você trocar pelo cabelo, é, nove pra você trocar pelo peitoral e sete pra você trocar pela calça. Além de cartão de fogueira, tá? Então, vai tá abrindo pra gente aí, ó, aqui tá mostrando dia 29, tá? Vamos esperar pra ver. Acredito que depois que a gente conseguir pegar todas essas femininas, aí vem a masculina, né? Mas no Brasil, mano, a gente não tem como saber, né, mano? E o Brasil tudo muda, né? Uma hora isso faz de um jeito, outra hora faz de outro, né? Então, não dá pra gente saber certinho, não. Vamos ver aqui o que tem mais aqui, não deixa a festa acabar. Aqui, desafio, ó. Salto explosivo, galera, não esqueçam de tá jogando aí, tá? As partidas de salto explosivo, pra você estar coletando a safira, pra você poder trocar aqui, ó, por esses itens, né? Comenta aí se você já pegou o seu cartão level 6, galera, tá? Vamos ver aqui o que mais, recarga, carnaval, pacote personalizado, beleza. Mundo aqui, pra dar, eventos, pra dar, anúncio, vamos ver se tem uma coisa em anúncio. Não tem nada ainda, só o combo personalizado, operação trap, papá. Agora vamos pra mais novidades aqui, cara. Aí eu tenho que sair daqui do modo azul, pra entrar aqui no sorte royale, cara. Vamos ver aqui, ó, pra ver o novo, a nova arma royale, cara. É a N Vespeiro, mano, que a N bacana, né? Seria bom, mano, que se essas armas royale viessem tributadas, né, cara? Seria mais bonito, ó. Olha aí, mano, ela tá bonita, né? Legalzinha, show de bola, né? Aqui, como é que ela fica na mão do personagem, ó? Da hora, mano. E a N, cara, depois dessa atualização, a N ficou muito da hora, mano. Só ficou chato só o som que ela faz, né? Quando você atira. Mas ficou legal. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Eu tentei trazer aí o máximo de informações mais rápidas aí. E lá pelas 4, 5 horas por aí eu entro novamente pra ver se eu consigo ver mais novidades, alguns banners novos aqui pra trazer pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Ah, curte o vídeo aí, né, mano? Compartilha pra estar ajudando a gente. Se inscreve no nosso canal aqui. Passa lá no canal das likes, se inscreve. E, galera, pra quem tá assistindo até o final, recadinho. Se esse vídeo bater mil likes, eu vou fazer um sorteio do passe de elite, tá beleza? Então, compartilha o vídeo. Pede pra galera aí. Se inscreve no canal. Curtir o vídeo. Se bater mil likes, eu vou fazer o sorteio, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fiquem todos com Deus.